Famosa, infelizmente, tem sua morte confirmada. Ela morreu juntamente com seu noivo. Infelizmente, depois de um gravíssimo acidente, esta perda acabou sendo anunciada, esta perda acabou sendo confirmada. Seus familiares, fãs e amigos lamentaram profundamente essa triste partida desta famosa e muito querida. Eu já te conto quem foi que nos deixou. Temos informações também que afetam diretamente a nossa querida Paola Oliveira. Chega agora, pessoal, esta informação, esta notícia, na qual acaba afetando, na qual acaba envolvendo diretamente a famosa artista. Além disso, uma notícia chega e envolve diretamente Suzana Vieira, atriz de sucesso, atriz de grande renome da Rede Globo de televisão. Essa notícia acabou de ser anunciada e confirmada. Só que antes de eu trazer todos os detalhes de todas essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Uma notícia acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada nestas últimas horas, aonde envolve, aonde afeta diretamente a nossa querida atriz Suzana Vieira. Isso porque, pessoal, segundo informações divulgadas pelo site de notícias área VIP, a alta administração da TV Globo estaria considerando medidas em relação ao comportamento da atriz Suzana Vieira, chegando até discutir internamente sua possível demissão. Informações recentes na mídia sugerem que a artista estaria ostentando seu contrato vitalício, ao contrário de outros colegas que estão sendo dispensados. De acordo com o colunista Alessandro Lobianco, a direção da TV Globo estaria avaliando a possibilidade de desligar Suzana Vieira, mas também considera mantê-la apenas com o benefício de saúde. Abre aspas, houve uma conversa muito clara por parte da direção. Eles mencionaram que, após esses dois anos, poderiam manter o plano de saúde e desligá-la, como fizeram com Estênio Garcia, Darcísio Meira e agora Glória Menezes, revelou uma fonte ao jornalista. Segundo Lobianco, um diretor teria afirmado que Suzana poderia protestar e ameaçar processar, mas seu contrato não seria renovado. Abre aspas, fontes da direção de contratos da emissora confirmaram que o departamento jurídico já revisou a decisão e concluiu que, na visão da emissora, as declarações da atriz vão contra as políticas do Grupo Globo, desrespeitam a empresa, zombam dos colegas de profissão e distorcem a possibilidade de contratos vitalícios por motivos de saúde perante a classe artística, acrescentou. Segundo o colunista, Globo decidiu que Suzana será demitida e eles apenas continuarão cobrindo os custos de seu plano de saúde. Até o momento, a comunicação Globo não se pronunciou de forma oficial sobre este assunto. Vale destacar, pessoal, que muitos seguidores, muitos fãs de Suzana Vieira, acabaram afirmando, pessoal, que, de fato, a famosa está, de certa maneira, falando bastante sobre este contrato vitalício com a Rede Globo. Algumas pessoas na Rede Globo de televisão, segundo a matéria, acabou, pessoal, de certa forma, se incomodando com esta atitude da famosa, já que vários outros grandes nomes da emissora têm sido demitidos, têm sido tirados. Então, de certa maneira, Suzana estaria se amostrando, vamos dizer assim, sobre o seu contrato. E você, pessoal, o que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião em relação a essa situação da atriz Suzana Vieira? Deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima informação. Agora chegou uma informação que envolve, pessoal, e atinge diretamente a grande atriz de sucesso, Paola Oliveira. Chega agora, pessoal, esta informação, chega agora esta notícia na qual afeta diretamente a famosa. Isso porque, segundo informações apuradas pelo site AriaVip, a atriz, Paola Oliveira, de 42 anos, compartilhou uma homenagem tocante à sua mãe, Dona Daniele Oliveira. E tudo isso aconteceu no último domingo 12 de maio em suas redes sociais celebrando o Dia das Mães. Através de suas stories no Instagram, Paola divulgou suas duas fotos inéditas juntamente de sua mãe e escreveu o seguinte, Mãe, feliz todos os dias. Todo meu amor e admiração. Feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil, disse a famosa atriz ao compartilhar as imagens com seus seguidores. Embora ainda não seja mãe, Paola revelou anteriormente sua intenção de ter filhos no futuro com seu atual parceiro, o cantor de pagode Diogo Nogueira. No início deste ano, em entrevista ao jornal O Globo, Paola admitiu ter se sentido desconfortável com o julgamento alheio em relação à sua decisão. Abre aspas, já me senti envergonhada pelo que pensava, pelas opiniões que tinha, ou pela indecisão, revelou ela. Neste momento, decidi que estou muito bem e que não desejo ter filhos. É libertador poder escolher, acrescentou a atriz. Ela também mencionou o congelamento de óvulos como uma possibilidade para o futuro, destacando que considera isso um privilégio e expressando o desejo de que outras mulheres também tenham esta opção. Conforme foi reportado, pessoal, o congelamento de óvulos tem se tornado o mais comum entre as mulheres de idade fértil, o que também torna o procedimento mais dispensioso, né? E os custos variam entre 15 a 25 mil reais de acordo com o levantamento que foi feito. É válido destacar que muitos fãs da famosa artista pedem para que ela tenha filhos. Porém, até o momento, ela não tomou essa decisão. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Comente e vamos para a próxima informação. Chega agora uma informação, chega agora uma notícia triste de morte, uma notícia triste de perda. Infelizmente, pessoal, nós acabamos de receber essa informação, acabamos de receber esta terrível notícia de morte. Infelizmente, pessoal, ela acabou não resistindo e veio a falecer juntamente com seu namorado. Essa informação de morte pegou a todos de surpresa, deixando todos estarrecidos pela forma como tudo aconteceu. A matéria foi publicada pelo site Revista Quem que trouxe a informação do falecimento da famosa cantora e também do famoso vereador. Infelizmente, pessoal, após um acidente que aconteceu neste domingo, um grave acidente em Rondônia, a informação foi confirmada. Eles sofreram, pessoal, este acidente enquanto o casal estava em um veículo e acabou colidindo contra uma carreta baú. Infelizmente, a cantorana Paula Vieira, de 27 anos, e o seu namorado, o vereador Marcelo Stocco, de 32, acabaram morrendo. Deixo aqui os nossos sentimentos. abençoe. M 엄청나çoe. . Abertura e a a a a a a a a Obrigado.